A cruz é sempre provisória. Sim, a cruz, por mais pesada que seja, é sempre provisória. Queridos amigos, salve Maria! Hoje a igreja celebra a transfiguração do Senhor e a versão que nos é oferecida neste ano de 2020 é a de São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Diz o Evangelho, Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. São três testemunhas, privilegiados João Evangelista, irmão de Tiago. E os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Pouco tempo antes, Jesus havia profetizado a sua paixão e agora se transfigura diante deles. O que significa essa transfiguração diante desses três discípulos mais íntimos? Qual era a lição que Jesus queria dar? O próprio Evangelho deixa insinuado, porque no final do texto que acabamos de escutar, diz o seguinte, Não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do homem tenha ressuscitado dos mortos. Nós sabemos que, eu que explico inclusive a medicina, se os homens souberem exatamente quanto tempo vai levar a dor, a dor diminui. Pelo menos cai pela metade, quando não, um pouquinho mais. E quando o homem não sabe quanto tempo vai durar a sua dor, ela parece que aumenta. E aumenta mesmo de verdade. Assim, os médicos, de modo muito jeitoso, ao dar uma injeção, ou aplicar algum procedimento, ou fazer algum procedimento, o que eles costumam fazer? Olha, eu vou fazer tal coisa que vai causar tal dor, ou que vai causar tal mal-estar. E a pessoa já fica preparada. No momento em que o médico começa o procedimento, ela já está preparada, aquilo diminui, em parte, a intensidade da dor. Certa vez fizeram com uma pessoa que eu conheci muito de perto o seguinte, ele tinha um problema de pneumonia. Estava com os dois pulmões bem tomados. Ele teve que fazer uma punção. É uma coisa tremenda, muito dolorida, sem anestesia. Uma agulhinha assim, bem grande. E o médico lhe disse, Olha, eu vou ter que lhe dar 16 picadas. Ficou assustado, que viu o tamanho da seringa. Para tirar o líquido, não vai lhe trazer alívio. Vamos lá? Vamos. Primeira picada, ele sentiu a dor. Segunda, sentiu também. E aí o médico disse, pronto, já acabou. Ele disse, como acabou? E as 14 picadas? Só faltaram 14, eram 16. Ele disse, não, eu falei isso, só você se preparar para o pior. O médico que tinha realmente muito bom senso e soube preparar psicologicamente o paciente para o pior. Nosso Senhor também fez o mesmo divino médico. Ele preparou para o pior, falou da cruz, mas ele antecipou o que aconteceria depois da cruz. Ele ficou transfigurado. Conta-se, numa ocasião, numa sacristia, que um sacerdote recebeu um lindo crucifixo e colocou pendurado no lugar provisório e escreveu embaixo, local provisório. Entrou uma pessoa e viu, por que que o Senhor escreveu local provisório? Porque eu vou arrumar em outro lugar. Um colega dele disse para ele e depois comentou, sabe que você tem toda razão, a cruz sempre é provisória. E quando nós pensamos na ressurreição de nosso Jesus Cristo, que passou pela cruz, nos damos conta dessa verdade. Quando pensamos na transfiguração dele, ele antecipou a vitória que viria após a sua dolorosa crucifixão e preparou os apóstolos mostrando a vitória para que eles aprendessem a passar pela luta. Assim, quando estiverem sofrendo o peso da cruz, que não é pequeno, às vezes é uma doença, às vezes é uma família que está desestruturada, às vezes uma crise financeira, uma calúnia. Meu Deus, quantas são as cruzes, as formas são as mais variadas possíveis. Mas uma coisa é certa, ela sempre é provisória. Por mais que dure, um dia acaba. E se eu sei enfrentá-la com vigor, se eu aprendi a enfrentá-la como Cristo enfrentou a sua própria cruz, melhor. Se eu aprender a carregá-la como Cristo carregou a sua própria cruz, eu tenho a certeza de que ela sempre será provisória. esta é a lição da transfiguração. Olhemos para a meta e carreguemos a nossa cruz, na certeza de que depois da crucifixão, vem a glória da ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.